Bom, esse é o Edson, o Edson é um dos diretores da Redes de Desenvolvimento da Maré, e é parceiro da minha companhia aqui num projeto na Nova Holanda, na Maré, no Rio de Janeiro, no Centro de Artes, que nós fizemos juntos. Essa é a Lia Rodrigues, a grande parceira da Redes de Desenvolvimento da Maré, que é uma instituição aqui da Maré. A Lia Rodrigues tem viabilizado com a gente esse encontro entre a cidade e a Maré, a questão da arte para a gente é fundamental, e a Lia tem sido uma grande parceira nesse encontro. Então, foi a primeira parceria do Centro de Artes com Panorama, que é para fazer essa projeção, essa vídeo-instalação aqui no Centro de Artes da Maré. Uma próxima parceria também com a Cinemateca da Dança da França. Nós fizemos uma instalação belíssima com os filmes, para criar a possibilidade das pessoas da comunidade verem filmes que jamais viram, filmes raros, né? E é isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL